Hoje nós estamos terminando a nossa mensagem, a série chamada Plenitude, e esse é o final, é a parte 7, um número para completar, e a gente vem falando de mensagens sobre ser cheios de esperança, de paz, alegria. O pastor Travis falou sobre gratidão, nós falamos sobre estar espiritualmente e também sobre gratidão de novo, e hoje vamos falar sobre amor. E muitos desses tópicos, eles se entrelaçam de várias formas, fala de Romanos 15, 5, falando sobre paz, alegria e esperança, estando todos juntos, estamos cheios dessas coisas. E quando falando sobre espiritual, uma coisa que eu compartilho sobre o meu testemunho e também, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem esse batismo com o Espírito Santo que faz com que a gente ame outros, eles andam de mãos dadas. E todas essas coisas, elas se entrelaçam. Então, Romanos 5, 5, ele fala, ele fala que a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele mesmo nos otorgou. Então, tem essa coisa, quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, ele nos preenche, então ele nos preenche com o amor do Pai, então faz com que a gente passe para outros. Então, o amor que não estava lá antes, faz com que ele transborde, ele faz o nosso coração transborde de amor. E eu acredito que o fruto do Espírito, principalmente esse do amor, e o Travis fala sobre, ele fala que a fé, ele trabalha com o amor. Então, agora você consegue também pegar uma cópia das notas nas inscrições, eu não quero que você deixe o serviço para poder ver, mas se você quiser olhar depois, está aí. E se você perdeu uma dessas mensagens, uma dessas sete partes, ou se você quer apenas rever, eu sei que eu gostaria, eu às vezes eu paro e olho o que eu já vi, porque eu consigo tirar mais daquilo quando eu vejo de novo. Então, você pode ver a série Plenitude no canal do YouTube, e vocês podem ter certeza que vocês podem parar, orar, vai estar aqui. E a gente encoraja vocês de fazerem isso, de fazerem um bom uso do nosso canal desse jeito. Então, a gente entra no entendimento que, nas escrituras, biblicamente falando, nós estamos cheios, completamente cheios, quando começamos a transbordar. Deus, ele fala de estar cheio de amor, de alegria, é algo que faz com que a gente chegue num ponto de transbordar. E eu realmente acredito que Deus, ele quer que a gente viva nessa área de transbordar. E eu sinto que Deus nos chama para esse lugar, ele me chama nesse lugar aqui, ele me chama nessa maturidade de estar sempre compartilhando e transbordando por todas as áreas. E esse momento de estar transbordando é visto nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nas nossas ações. É aí que a gente vê quando a gente está transbordando. E em Mateus 12, 34, ele fala, no que que eu estou cheio de? Como que eu vejo isso? Então, ele fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca, ela fala o que o coração está cheio. Então, o que tem estado no seu coração é o que vai ser ouvido, o que transpassar através da sua boca. Então, se você recordar de tudo o que você tem falado num dia típico, se você parar e ouvir o que você falou, essa gravação vai te dizer do que você está cheio. Vai highlight as partes que você precisa crescer. Então, graças a Deus, a gente pode chegar nos pés de Jesus e adorar Ele, não só no domingo, e receber dEle, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte pela qual a gente pode beber e receber, e ser abraçado por Ele, e ser completo por Ele, e em João, fala que através da sua plenitude, a gente tem tudo recebido. A gente não está falando sobre a nossa plenitude, mas a plenitude dEle, de Deus. E é disso que a gente está falando quando que nós todos recebemos a graça, graça. Isso sempre faz... É porque é através da plenitude dEle. E da plenitude dEle, todos nós temos recebido graça sobre graça. A favor e favor, o presente, sobre o presente. Plenitude. E isso não é apenas uma coisa, Ele continua fazendo. E quando você pensa que não pode mais receber, Ele vem e te coloca mais sobre a plenitude dEle. E agora existe um milagre que acontece quando a gente coloca o nosso amor em louvor para Ele. A igreja, essa igreja de Nova Vida, fala sobre amar a Deus, crescer juntos e servir aos outros. E fala que a gente... O que Jesus fala é que a gente amar a Deus e amar... E o segundo mandamento é amar os outros como a ti mesmo. Então, a gente se pergunta, se eu der tudo do meu amor a Deus, o que eu tenho de sobra para dar para outras pessoas? O que eu teria para poder dar para os meus vizinhos, para minha esposa, para o meu marido, para os meus amigos, se eu der todo o meu amor para Deus? E é interessante que... Existe um milagre que acontece quando a gente dá o nosso amor a Deus em louvor. Ele dá o amor dEle de uma forma ainda maior dentro de nós. E faz com que transborde. É como se você pensa que o nosso amor, quando a gente ama Ele, Ele traz de volta, Ele coloca de volta um amor ainda maior dentro de nós. Então, fique preparado para um amor ainda maior. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, seja lá com quem você está falando, um amor maior do que você espera, um amor de Deus maior na sua vida. E a igreja, todo mundo precisa de amor, a nossa comunidade precisa de amor. e são coisas maravilhosas. E são coisas maravilhosas. Que está num momento meio caótico em todo o mundo. E nos Estados Unidos, meu amigo, o Zach, ele me mandou um artigo, e ele está morando no East Coast. Agora, eu acho que ele nasceu em Wisconsin, mas ele mandou um artigo sobre o que está acontecendo em Minneapolis agora. E está acontecendo nesse momento em Minneapolis. E o que é maravilhoso é isso, que bem na esquina onde George Floyd foi morto, tem um tanque de batismo e as pessoas estão sendo batizadas de lá. E em contínua louvor e adoração naquele lugar, pregando o gospel. e vários, milhares, têm recebido a palavra de Deus lá. A gente está vendo túmulos se tornando em jardins. As pessoas estão decidindo através de toda essa loucura que está acontecendo. Existem, eu não estou dizendo que os protestos são loucos, mas que existem e existe propósito, mas a gente está levando ainda a palavra de Deus nessas ruas e é incrível. E você pode ver isso, isso é real, isso está acontecendo nesse exato momento, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso que está acontecendo agora, porque a maneira que nós devemos viver a nossa vida, não é só em Minneapolis ou em outras cidades, mas em nossa comunidade aqui e na nossa família e no nosso mundo. Pode dizer amém? E quando nós dizemos sobre estar cheios de amor, vamos olhar para isso, aqui agora. Eu quero te levar em outros versos aqui. Primeiro, Tessalonicenses, fala, 3.12 fala, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tem de uns para com os outros. Então fale para outra pessoa que está do seu lado, o seu amor, o meu amor, isso é pessoal, faça que Deus transbordar que tem de uns para com os outros e para com todas as pessoas a exemplo do nosso amor por vós. Isso é Paulo falando para a igreja, é ele falando, a gente ama tanto vocês e Paulo, ele é muito legal porque ele é muito intenso, ele ama muitas pessoas, eu gosto da forma expressiva do amor dele. Em outras traduções falam que o seu amor aumente e superabunde. E a primeira, a primeira nota dessa é que é Deus que transborda esse amor, se conectar com Jesus é conectar com o amor. Que se eu, se eu viver em você e você viver no meu amor, existe algo que ele nos, ele faz com que a gente cresça no amor e a nossa escolha é estar conectado com ele. E o que ele faz nesse momento é marcante. E os frutos do Espírito eles são vivos, eles fazem, é o fruto de estar na presença de Jesus, de estar andando em conexão com o Salvador. E o segundo, não é só isso, ele aumenta o nosso amor até que transborde para outros e na nossa família espiritual. Esses que Deus tem nos colocado em relacionamento junto, nossa igreja, nossos irmãos e irmãs no Senhor. E é claro que não é sempre possível no domingo que a gente não está junto, mas a gente não, ele quer que o nosso amor ele transborde durante a semana toda. A gente pode mandar mensagens, ligar, eu quero na verdade nesse momento falar sobre, mandar uma mensagem para o Rick, eu, irmão, eu amo você, ele passou por uma cirurgia e eu, eu, Rick, high five e um abraço para você. A gente pode conectar um com o outro, a gente pode estar parte da vida um dos outros e quando Jesus, quando a gente está na frente dele, eu acredito que ele vai nos perguntar, nos fazer essas perguntas. Isso foi algo que eu ouvi de uma outra história que eu acredito que seja real. Nós vamos estar sem, seremos perguntados, você aprendeu a amar? Ele vai me perguntar, Caleb, você aprendeu a amar? E você, aprendeu a amar? A igreja é o lugar de treinamento, o campo de treinamento. Algumas pessoas, elas olham para a igreja, sabe, você não escolhe a sua família, você não escolhe, e às vezes você não escolhe a família que você nasceu de novo. Existem pessoas que não vão gostar muito de você, que a personalidade é diferente, que você não vai gostar muito, pode ser uma, uma, uma pessoa difícil para alguém. Mas, sabe, existem pessoas que são diferentes de você, mas a gente tem que aprender a amar essas pessoas dentro da igreja. Porque a gente não escolhe uma igreja porque são todos parecidos com a gente, mas que são todos uniformizados, que eles estão pensando no que eles estão dizendo e tal. Esse não é o fato de como a gente deveria estar vendo sobre, achar uma igreja. Deus nos colocou nesse lugar, mas ele não para ali. Ele faz com que o amor, ele ultrapasse um aos outros, mas ele não para aí. Ele fala, e aí que ultrapassa esses lugares da igreja para todas as pessoas, fora dessas paredes da igreja. Todas. A igreja é o campo de treinamento de aprender a amar. A gente ama aqui, mas o amor de Deus não para aqui, na igreja, numa comunidade. É como o rio de Ezequiel que ele transborda pelos tempos, ele vai indo longe e se torna mais forte. Em 1 John 4, 20 fala, se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é um mentiroso. O John está trazendo, o João está trazendo, porque se alguém fala isso, ele é um mentiroso. porquanto quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar. E, amigos, a gente precisa ver uns aos outros. Mas, não apenas passar o olhar, mas olhar mesmo. E se você não consegue ver Jesus nessa pessoa, como que você pode amar a Deus que você não enxerga? Isso está dizendo algo muito poderoso, que os nossos relacionamentos é o nosso treinamento. A gente pode amar a Deus que a gente não viu, claro, mas se você recebeu o amor do Senhor, você vai amar as pessoas ao seu redor. E se você não aprender a amar as pessoas ao seu redor, você não sabe ainda o que é o amor. essa é a realidade da escritura. E eu vou dizer isso mais uma vez, porque eu vi o nosso grande privilégio nessa hora é amar as pessoas como Jesus os ama. Esse é o nosso privilégio. Mais de um comando, olhem em Filipenses e falam eu suplico isso em oração que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todos entendimentos. É fora dos nossos limites é algo ainda maior. Esse lugar fora de qualquer limite e que cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Isso está nos dizendo que o amor é a chave do entendimento sobre o que o Pai está fazendo nesse mundo. O amor de Deus é a chave para tudo. E a palavra grega para dentro está falando que pode ser traduzido como experiência e muitas traduções está falando muito de experimentar a realidade de algo e aplicar na realidade. Então é aumentar a experiência no amor de Deus e então aplicar na vida. Então essa oração eu estou recebendo o amor e está fluindo por aqui. Então na escritura existem várias passagens que a gente pode olhar falando de amor. A gente pode falar de estar em Efésios de estar plantado em amor. As pessoas que quanto mais amam mais perdoam. Quanto mais você aprende a perdoar mais você vai amar. E a gente pode falar sobre 1 Coríntios 13 o capítulo do amor. o amor acredita em tudo ele tem esperança por tudo ele nunca falha. Eu posso ficar um ano inteiro falando sobre 1 Coríntios 13 talvez algum dia. Mas agora eu vou falar sobre Lucas 10 é a história do bom samaritano e eu quero te dar uns pontos dessa história. e vamos começar no versículo 25 isso vai estar na sua tela também mas vamos ver essa palavra a gente vai ler toda e depois a gente vai voltar em partes. Então diz Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou Mestre o que preciso fazer para erradar a vida eterna ao que Jesus lhe propôs? O que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele replicou Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda a sua alma de todas as suas forças e com toda a sua capacidade intelectual e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou Respondei-te corretamente faze isso e viverás. Ele no entanto insistindo em justificar-se questionou a Jesus Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu Eu acho que naquele momento Jesus estava pensando Ele não vai conseguir me responder Diante do que Jesus lhe respondeu assim Certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes os quais depois de lhe roubarem tudo e espancarem fugiram abandonando-lhe quase morto Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada assim que o viu o homem passou pelo outro lado do mesmo modo agiu um levita quando chegou ao lugar observando aquele homem passou de largo mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu teve misericórdia dele então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo em seguida colocou-o sobre seu próprio animal levando-o para uma hospedaria e cuidou-o dele então fale comigo cuidou-o dele no dia seguinte deu os dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou cuida deste homem e se alguma despesa tiver diz a mais eu reembolsarei a ti quando eu voltar qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes declarou-lhe o advogado da lei o que teve misericórdia para com ele ao que Jesus exortou vai e procede tu de maneira semelhante vamos explicar essa mensagem de uma forma diferente então esse advogado foi alguém que veio aqui que ele deveria ser um especialista em lei mas ele veio veio colocar a mensagem de Jesus em teste para ver se ele seria legítimo e ver se ele e ver se ele não sabia que seria no próprio coração dele que seria visto ele estava falando sobre a palavra ele queria perguntar como que ele iria herdar a vida eterna e Jesus ele sempre faz outras perguntas ele faz com que isso tem um poder transformador ele traz revelações nas nossas vidas e nos faz ensináveis e Jesus pergunta a ele o que você pensa é você está certo faz isso e você viverá e as fundações desse vem volta ao amor eu vou fazer mais um comentário que eu esqueci de fazer antes que eu vou falar sobre o primeiro mandamento segundo mandamento a gente sabe que quando Deus fala isso em outros lugares em todo fica seguro nesses dois mandamentos então quando a gente obedece esse mandamento de amar um ao outro então Jesus ele ele vem e suplementa o amor esse suplemento de amor eu quero falar com você convidar você de vir nesse lugar e de encontrar esse amor na sua própria força ele recebe esse amor e que deixe fluir através de nossas vidas através de nossas vidas então quando fala de amar a Deus e amar ao seu ao seu próximo como a ti mesmo e ele fala isso faça isso então ele o advogado ele não pode deixar isso sozinho e eu acho que Jesus sabia que ele não deixaria sozinho e Jesus falou é bom vai faça isso e aí nesse momento esse cara perguntou a Jesus outra pergunta ele fez outra pergunta e uma pergunta que foi mais o que ele deveria estar foi um pouco mais profunda e então ele disse ele queria se justificar e disse a Jesus quem seria o meu próximo então a gente sabe que o que ele quis quando ele perguntou isso a razão foi para se justificar ele queria se fazer de inocente e e mostrar que ele estava certo talvez ele estava querendo mostrar que ele sabia do que ele estava falando e algumas outras pessoas não sabiam talvez ele só queria ter uma saída disso mas nesse momento ele estava ouvindo ele estava tentando encontrar esse loop esse loop e então ele eu 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 acho que eu vejo isso como aquele momento que você joga o microfone sabe de tipo sabe acabou um final um final da conversa eu sou um eu sou um expert você é um carpinteiro então vamos acabar com essa discussão agora mas Jesus não deixa ir assim a gente já leu a história então eu acho que ele estava perguntando quem é o meu próximo será que não sei então Jesus ele responde de uma forma que ele que saem de ser princípios para serem pessoais então ele faz outra pergunta eu amo como Jesus faz isso as respostas dele quem é o meu quem é o meu meu próximo a resposta nos ensina como que é viver nessa essa vida de amor então quem é o meu próximo vamos pensar nisso por um momento se você já viu o filme do Mr. Rogers se você não assistiu eu encorajo vocês de assistirem é muito bom é sobre um ministro um ministro presbiteriano e ele fala sobre isso sobre o próximo e quem seria o meu próximo aquele que vive ao meu lado ou que vive na minha rua é alguém que mora perto da minha casa é o meu vizinho aquele que parece comigo que eu sinto que é fácil de me relacionar com ele que eu tenho algo em comum é meu próximo aquele que tem o mesmo histórico de vida é meu próximo aquele que eu conheço e que eu gosto e que eu já tenho um certo relacionamento quem é o meu próximo e você sabe quando você vê quem é o próximo a minha vida ela fica muito fácil e sem responsabilidade de falar para as pessoas ao meu redor mas se a se a a definição de próximo é de alguém mais longe de mim isso faz com que você venda uma vida de amor então quando eu falo então Jesus quem é esse então Jesus começa a entrar nisso um pouco e antes de a gente entrar nessa história um pouco mais profundo eu gostaria de falar para vocês que na Bíblia o próximo ele pode ser um amigo ele pode ser na verdade qualquer outra pessoa não pode ser definido como ele é simplesmente definido como o outro sem ser você então no verso 30 a gente vai voltar para essa definição mas a gente vê que era tinha um homem que descia de Jerusalém Jericó quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes e que roubaram tudo espancaram e coincidência e no 31 fala que tinha um sacerdote que veio pela estrada pessoa com família e tinha certos aí ele fala de dois indivíduos específicos e ele fala que que o homem que estava que o homem que estava lá que tinha sido assaltado ele passou pelo samaritano eles estavam viajando pela pela estrada não tinha nenhum relacionamento entre eles e o sacerdote ele escolheu passar pelo outro lado e o levita também escolheu passar pelo outro lado ele simplesmente falou eu não sei eles viram um cara e passaram por ele os os cristãos os crentes eles não ajudaram esse cara eles viram o cara avaliaram a situação e decidiram manter uma distância um pouco maior eles não quiseram se meter naquilo não quero me meter na sua vida não quero me envolver nisso eu tenho que fazer outras coisas eu tenho pessoas para ver então desculpa mas o samaritano veio e em João fala que os os judeus não tem nada com os samaritanos diz que esses ele ele estava quando falou que ele estava de Jerusalém para Jericó isso diz que ele é que é judeu então os samaritanos eles não tem nada com os judeus e ele é o que para ali e lida com os judeus ele que vê o judeu com compaixão ele que dá pega a parte do animal ele coloca o cara lá em cima do animal dele e leva ele isso é uma história poderosa e eu quero te dizer isso os samaritanos os judeus eles tinham uma história assim mas eles tinham religiões diferentes etnias diferentes eles tinham diferenças bem grandes na comunidade deles então muitas vezes quando os judeus estavam tentando ir para Nazaré ou para qualquer outro lugar eles iam viajar bem longe só para evitar passar por samaria porque eles eram diferentes samaria porque eles eram diferentes etnias diferentes diferenças culturais políticas e eu quero te levar a três pontos aqui isso será um pouco a gente está na metade chegando no final mas eu quero te falar primeiro o julgar a pessoa meio que dificulta o amor o o o preconceito ele é um julgamento quando você assume que você conhece alguém quando você assume que você conhece sobre ele que te faz de tipo não preciso amar essa pessoa isso é por isso que Jesus falou não julga porque julgar é uma forma de de me deixar de 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 deixar de ver você como filho de Deus de ver você como bonito de ver a bondade de Deus com você isso me exila me dá permissão de ser egoísta e de fazer o que eu quiser com a minha vida eu estou pregando bem agora eu estou te dando uma palavra agora se você quer ser só encorajado isso é encorajamento porque quando eu estou te encorajando em amor eu estou te encorajando para a sua natureza para onde você veio e essa história ela faz com que a gente se conecte com quem a gente é e nos lembre como que a gente foi chamado para andar e Tiago fala isso 2, 8, 9 e Mateus 7, 1, 5 fala de amar o próximo como você ama a si mesmo porque essa é a forma nobre de viver e quando você é preconceituoso você discriminação não tem lugar de no coração de nenhum crente isso não tem lugar nos nossos corações julgamento é usualmente vivido como desculpa mesmo que nunca seja falado mas está na sua cabeça isso é a forma de você está dizendo que alguém não é não merece a sua ajuda eu que estou fazendo o julgamento mas isso está me permitindo não agir com amor naquele momento então eu não sei eu não sei o que passou na cabeça desse sacerdote ou desse levita ele pode ter pensado esse cara talvez teve o que ele merecia eu estou vendo as roupas dele eu estou vendo o jeito dele ou talvez acho que eu estou sentindo um cheiro de álcool de repente esse cara estava bebendo usando drogas ele estava lá você sabe se colocando naquele lugar ou quando você está pensando eu tenho um culto porque eu tenho que ir eu tenho um eu estou indo para Jericó agora sabe a conferência está chegando eu não posso perder a conferência de Jericó meu nome já está no poster eu já estou online na área social eu não posso parar ou talvez eu não posso fazer diferença esse cara já foi já está muito passado o gospel ele vai a todos os lugares ou ele não vai a lugar nenhum ou ele vai a todos os lugares ou ele não vai a lugar nenhum você não pode ser do tipo ah não esse não é a minha área do ministério eu não estava com isso na minha agenda todo momento quase todos os momentos ministeriais não estão na nossa ordem até até o que está nas minhas notas ser irmãos se Deus às vezes quer me levar para outra direção às vezes você pode dizer ah não estava de andada porque a nossa vida pertence ao Senhor sabe eu não quero não sei quais foram as desculpas utilizadas por esses caras mas ou seja as desculpas que eu poderia ter usado e o que eu estou querendo dizer é que são essas coisas pequenas até que não são faladas elas mesmo se tornam se tornam desculpa ou pensando ah alguém mais vai vir em Mateus em Mateus 7 1-5 também fala disso sabe quando você fala eu não sei se eu posso lidar com eles ou sabe as pessoas às vezes elas veem em menores quantidades ou é fácil criticar o outro do que mudar o seu próprio coração a Bíblia diz que você pode julgar a si mesmo entretanto fala que você não pode julgar os outros mas que você pode se julgar fala que é melhor você ir e se julgar a si mesmo Senhor tenha misericórdia de mim e mude a minha vida pastor Caleb você está me dizendo que eu não posso dizer tipo a verdade que algumas pessoas elas precisam ouvir algumas correções eu não estou dizendo isso que você não pode dizer algumas verdades mas a Bíblia está dizendo que Jesus ele é cheio de graça na hora que ele fala então eu não quero ouvir você falando de formas eu não quero eu não quero estar falando coisas verdadeiras mas sem graça Deus ele fala as coisas que são verdadeiras mas ele fala em amor ele comunica com 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 amor essa é a diferença o julgamento ele dificulta o amor ele faz com que a pessoa ele faz com que a gente não veja o outro e o número dois é o amor é uma escolha então vamos recapitular a história o samaritano a pessoa que estava ali naquele que tinha várias escolhas para não poder ajudar ele ele olhou para ele e teve compaixão e essa compaixão moveu ele até ir lá e ajudar ele botar ele no meio dele de transporte levar ele para um lugar que ele pudesse que ele pudesse recuperar e ainda falou e cobriu as despesas então amor é uma escolha o amor a bíblia diz que quando você vê toda vez que você ouve a palavra compaixão ele fala de a compaixão ela cria movimento esse homem ele estava ele teve ele ele moveu ao invés de estar do outro lado do outro lado da estrada mas moveu para perto deste homem então algumas vezes a gente precisa a gente a gente está mal às vezes não seja uma ferida física mas uma ferida espiritual ou emocional mas em alguns momentos a gente está passando por momentos difíceis e aí aquele cara esse rapaz aí ele chegou e colocou o óleo ele colocou a unção de Deus a presença de Deus e ele veio e disse você você importa eu estou com você e ele começou a colocar a bondade de Deus sobre a vida dele e ver a cura de Jesus chegando e isso é o que nós estamos chamados para fazer a gente está falando daquele cara que foi um bom samaritano e às vezes na nossa comunidade a gente tem que quando a gente para para ajudar uma pessoa para fazer qualquer coisa a gente para um minuto de colocar isso na nossa direção em pausa nosso plano em pausa e pensar ok eu vou parar nesse momento e vou ver o que Deus quer que eu faça o amor é uma escolha o amor ele faz com que você ultrapasse diferenças o amor ele faz com que você veja através de diferenças deixa eu falar uma coisa para todos vocês aqui nesse momento quando a gente pensa sobre isso quando a gente pensa sobre o movimento quando a gente pensa sobre o que Jesus está ensinando sobre o seu próximo Jesus ele deu a nós e deu a você permissão para amar as pessoas que são diferentes de você que discordam de você que não que não tem a mesma forma de pensar ou de viver que você é para que você ame eles eles não precisam disso eles você pode não estar no mesmo jeito você está simplesmente dizendo você é valioso você merece você é significante para mim e eu vou mostrar o amor de Deus nesse momento a gente pode e a gente deveria amar independente de quão certo ou errado eles estão às vezes a gente pode dizer eu amo essa pessoa eu amo tanto essa pessoa e quando você fala sabe aquela pessoa eles fizeram o que eles disseram o que eu não concordo com isso eu não quero ouvir isso eu não quero ouvir nada disso nessa família eu não quero ouvir nada disso nessa família isso são categoria número um de que o julgamento ele vai diminuir o oposto é que o amor ele nos move uns aos outros e eu quero dizer uma coisa para vocês nesse momento não precisa de nada para amar alguém que é como você não pense que você vai ter algo especial porque você ama alguém que concorda com você o tempo todo ou que faz coisas boas para você o tempo todo Jesus diz que ele fala sobre isso se você ama alguém que te ama que recompensa você vai ter até os pecadores fazem isso esse não é um amor esse não é um tipo de amor eu estou falando do tipo de amor com alguém que não te ama de volta talvez eles vão mas eles agora não amam a gente está falando da cruz agora certo de colocar nossas vidas e o amor ele envolve ações o amor envolve ações usualmente a palavra compaixão ela está conecta com o movimento ela nos traz evoluir de mover a dar outros passos até de coisas simples então no final da história Jesus ele pergunta outra ele faz outra pergunta então falando pro especialista qual desses três você acha que foi o próximo e o homem fala o que mostrou compaixão o que amou então Jesus falou pra ele vá e o que e faça como ele amor envolve ação não é apenas sentimento é uma escolha que leva a uma ação e muitas vezes o sentimento ele vai seguir as ações às vezes o sentimento não vem antes da ação às vezes você pode sentir o amor porque você escolheu o amor mas às vezes você não vai sentir nada até que você escolha até que você faça então de repente o amor vem e passa por você de uma forma super natural e faz com que você experimente naquele momento que é real eu tava falando com meus filhos sobre isso sobre revelação apocalipse e a gente tava falando eu eu acredito que é algo quando transparece na nossa vida é eterno mesmo que nas pequenas coisas mesmo se esses são os momentos que fazem com que nos alegrem então quem é o meu próximo o seu próximo de acordo com Cristo é qualquer pessoa independente de nação religião que a gente viva qualquer um que a gente tenha chance de ver não é só a pessoa que seja como você ele é o outro ele é o que está próximo a você em outras palavras o seu próximo o meu próximo é a palavra bem em frente a você em qualquer momento mesmo que seja por acaso mesmo que seja por acaso é o próximo vamos deixar o Senhor expandir a nossa visão nesse momento vamos deixar ele nos levar pra outra perspectiva em relação ao próximo não sendo só o meu ciclo de amigos o próximo pode ser alguém bem diferente de você Jesus nos mostrou que seria amor tinham pessoas ao redor de Jesus que ele teve muita acusação de pessoas que estavam próximas dele porque as pessoas tipicamente elas pensam se você está falando com ele você deve ser como ele mas Jesus ele falou com várias pessoas que não eram como eles e alguns dos piores achavam que os piores pecadores não queriam estar perto dele por causa do amor dele mas quando é o amor de Jesus está bem ali no gospel pra gente ver que ele nos amou mesmo que a gente seja pecador mesmo que a gente estivesse num momento ruim ele nos amou a gente está falando do amor de Deus a gente está falando sobre estar preenchido com o amor a gente está falando de 1 Tessalonicenses 3 que o Senhor ele aumente o seu amor até que transborde para os próximos e a todos vá e faça desse jeito isso que é o amor é o amor de Jesus a gente vai terminar com uma forma de resposta e a gente vai ter a nossa ceia e eu quero deixar vocês saberem que o nosso time de ministros está aqui e a gente vai ter uma sala de oração no Zoom bem depois na nossa ceia e o que eu quero fazer agora é tirar um momento parar e orar pai a gente agradece pelo seu amor por nós obrigada por como nosso coração está sendo desafiado hoje a gente sabe que quando o Senhor está desafiando a gente e nos trazendo como esse tipo de palavra nas nossas vidas é porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que a gente amadureça e o Senhor tem um propósito para nós isso nos traz grande alegria quando a gente aprende a viver e crescer nessas características que causa as pessoas olharem a gente e veem Jesus nas nossas vidas e veem Jesus nas nossas palavras e Senhor eu oro para que o Senhor me perdoe e perdoe a todos nós e perdoe se a gente está em um momento em um lugar de julgamento mesmo que a gente não tenha falado mas essa área negativa de pensar e eu oro por uma libertação em cada coração eu oro sobre uma abundância no seu amor de sensibilidade de quando a gente se encontra passando por esse momento para que a gente ouça sua voz vendo não isso não é a forma na verdade esse é o caminho então eu oro Senhor hoje sobre todas essas pessoas que quando a gente entra na sua mesa a gente entra na sua presença e que nesse momento hoje para a eternidade tenha um frescor no seu amor que esteja com eles e se seja algo que a gente esteja preenchido se tem algo que a gente esteja preenchido a gente quer ser preenchido com o seu amor e que a gente transborde no seu amor e Senhor eu oro sobre esses agora mesmo que estão assistindo esse culto online que estão sentindo que eles são essas pessoas que estão no canto da estrada quase mortos e eu quero orar por eles porque pelo poder do seu Espírito que o Senhor estenda suas mãos sobre eles e cure eles e refresque eles em amor e bem nesse momento ou no carro deles ou na sala deles onde eles estiverem Senhor eu quero orar para que a sua mão venha e abençoe ele Senhor e nesse momento que seja algo que mude e cancele essa mentira de você estar sozinho porque você não está sozinho aleluia aleluia Senhor a gente quer receber isso de viver como esse samaritano e te agradeço e quando a gente vier para a mesa do Senhor essa manhã eu gostaria de convidar você que está vendo esse culto hoje ou visitando sua família ou para graduação nesse final de semana talvez você nunca tenha vindo na igreja e você está assistindo online e algo veio no seu coração hoje eu acredito que esse algo é o convite de Jesus dizendo vem comigo vem me seguir me receba então hoje se você quer começar um relacionamento com Jesus eu quero orar por você nesse momento então antes de começar a sua vida repete essas palavras comigo Senhor Jesus obrigado pelo seu amor obrigada pela cruz eu recebo o Senhor Jesus perdoe o meu pecado vem a minha vida obrigada por me fazer seu filho obrigado por me amar em nome de Jesus amém se você orou isso pela primeira vez a gente os anjos nos céus estão celebrando com você e a gente quer orar com você e conectar com você existe um cartão de conexão bem nas inscrições aqui desse vídeo e que o Senhor seja o Senhor e Salvador e vamos pegar os elementos da ceia nós vamos cantar por um momento juntos e quando voltarmos no meio da canção nós iremos ceiar juntos